Fala, galera! Vocês que são alunos da Belfort Fitness Lifestyle já sabem que parte da renda da academia vai para a Together for Them, que é a nossa ONG que luta contra o tráfico de pessoas, né, Avila? Isso aí. Se você quer acabar com essa indústria, você tem que nocautear ela fazendo como? Primeiro, fazendo parte de uma organização para poder te educar o que é o tráfico de pessoas. Principalmente as crianças estão sendo assoladas em mídia social, então acho que você vai poder ter um entendimento, fazer parte disso. E toda vez que você compra essa camisa, 100% vai ser doado para a nossa organização, que a gente faz várias missões. O trabalho de prevenção, o trabalho de recuperação e o trabalho de resgate das vítimas do tráfico de pessoas. Então, ó, tamo junto nessa causa. Vem com a gente lutar contra o tráfico de pessoas. Beijo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!